Louvado seja o nome do Senhor, eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a sua palavra nessa igreja que eu amo, a igreja que eu congredo, a igreja que tem sido pra mim uma força muito grande de Deus na minha vida e no meu ministério. E quero dizer como João Batista disse, numa certa feita a Bíblia vai nos contar, que um discípulo de João chega até João e vai dizer o seguinte, João, aquele amor que o batizou, está lá ganhando altos, está lá batizando o povo. João olhou pra aquele discípulo dele, olhou um pouco triste com aquela situação, meus irmãos. E João disse pra ele, dando uma resumida, ele foi dizer pro discípulo dele, falou o seguinte, rapaz, sabe quem é aquele homem lá? Aquele homem é Jesus. É necessário que eu, aleluia, diminua e ele cresça. E que nessa morte, querido, eu venho a diminuir, mas o Senhor venha a crescer na minha vida e na tua vida nessa noite. Só quem vem, aleluia, buscar o Senhor, só quem vem glorificar a Deus, não perca tempo da glória, aleluia, e presta atenção naquilo que Deus vai falar contigo nessa noite. Abre a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 32, 33 e 34, enquanto os irmãos vai achando, eu quero adorar a Deus. Amém? Que os músicos me ajudem aqui a adorar a Deus, por favor. Assim como o pastor acabou de orar pelos nossos lábios, é só pra quem crê. Como o Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, e olhar para ti. Chamar tua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Pai, sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas dificuldades, salam todas as feridas, me ensina a ter santidade. E adorar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Hebreus, preste atenção, capítulo 11, versículo 32, 33 e 34 diz assim. Que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, de Pará, de Sansão, de Jefité, Davi e Samuel e os profetas. Os fóspedes pela fé conquistaram reis, praticaram justiça e alcançaram o cumprimento das promessas. Fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força. Olhe pra mim e repita comigo. E da fraqueza? Da fraqueza. Tiraram força. Tiraram força. Mais uma vez. E da fraqueza? Tiraram força. Tiraram força. Só até aqui. Eu quero dar um tema a essa mensagem hoje, meu irmão. É sobre essa palavra. Que da fraqueza tiraram forças. O livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé. Homens que quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos rapidamente lembrar de Davi, de Bará, de Sansão, de Gideão. Homens que fizeram história. Homens que fizeram história. Homens que eram homem e mulher como você. Porém, eles sacrificaram, buscaram o Senhor e teve um resultado na sua vida. Toda vez que eu leio o livro de Hebreus, eu fico feliz sobre ler sobre a escolha desse homem. Esses homens, queridos, passaram por muita luta, passaram por muita prova, mas não negaram a Deus. Alguns passaram por situações terríveis, que nós nem chegamos ainda. Mas quando eu li o livro de Hebreus, e vamos contar aqui sobre a fraqueza deles. O Senhor transformou na força do Senhor. Eu fico no dicionário para saber, por mais que eu já sei, para saber o que é fraqueza e o que é força. E olha o que eu escrevi aqui. Fraqueza. Qualidade de fraco. Falta de força, de ânimo para um trabalho. Físico ou mental. Falta de firmeza e de resistência. Esse é o fraco. A força é qualquer coisa capaz de produzir ou acelerar o movimento que está parado. O livro de Hebreus conta-nos essa história. É claro que aqui eu não quero falar de todos esses homens que fizeram história, porque eu teria que ficar aqui muito tempo, e o tempo é curto para eu poder falar sobre esses homens. Mas o primeiro homem que eu quero falar é sobre Gideão. Gideão, ele era servo do Senhor. A Bíblia vai dizer que Israel estava passando uma crise, estava passando um problema muito grande. Estava em rebeldia com Deus. Mas toda vez que Israel estava em rebeldia com Deus, e eles começaram a orar a Deus, na mesma hora que um ouviu o coração de Deus, e Deus levantava um. Então, quando eles oraram e tocou o coração de Deus, o Senhor falou, o anjo vai lá agora e toca em Gideão. E fala para ele que ele vai ser o homem que vai tomar a frente desse negócio. E eu vou usar ele poderosamente. No livro de Joízes, capítulo 6, para nos relatar essa história, o anjo aparece a elemente para Gideão, e vai dizer para Gideão, Gideão, o Senhor manda a tia escolher, rapaz, porque você é um homem guerreiro e valoroso. Na mesma hora, quando ele recebe aquela informação do anjo, ele vai indagar o anjo sobre aquela informação. E ele vai dizer, mas se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Porque os antigos falaram, os meus pais antigos falaram, aleluia, que o Senhor tirou o povo do Egito, e agora o Senhor me fala isso. E aí o anjo insiste em falar com ele, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, Senhor, Senhor, o meu clã é o menor de Manasseste. Eu sou o menor da minha casa. Observa uma coisa, o servo de Deus, aonde o Senhor envia um anjo para falar com ele, fala que vai fazer grandes coisas, que vai levantar ele como profeta daquela geração. E ele vai dizer que ele é o menor. A primeira característica que eu vejo de Gideão nessa hora, são complexos de inferioridade na vida desse homem. Esse homem não se achava nada. Esse homem olhava para dentro dele e falava, quem sou eu? Porque se você ler a palavra, você vai perceber que ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava com medo que o povo inimigo viesse para matar todo mundo. Quantas e quantas pessoas dentre nós, querido, tem complexos de inferioridade. No momento da sua luta, no momento da sua dificuldade, nós estamos falando de culto de milagre. Pessoas que entraram aqui, aleluia, estão aqui até, um pouco querendo, não sei qual, mas na verdade você, muitas vezes, é incrédulo, não acredita no milagre de Deus. Você olha para você mesmo e fala, mas agora não tem como, eu não vou conseguir chegar, o milagre não vai acontecer, a cura não vai acontecer. Muitas das vezes nós mesmos, temos alguns complexos, por mais que Deus usa o quê? Para falar com o moço, nós vamos chegar. É nós mesmo que falamos, mas Senhor, eu sou menor. Eu não vou conseguir. Não é livre a subrede na minha saque. Quantas pessoas aqui nessa noite, querido, o Senhor já revelou coisas tremendas, coisas poderosas na minha vida e na sua vida. E quando você olha para a realidade, você vai dizer assim, eu acho que não vai acontecer, não. não vai acontecer porque eu sou o menor na casa do meu pai. Quer mais um exemplo? Quando eu olho para a história de Gervidel e o meu sono, eu fico muito feliz porque a Bíblia vai contar a história dele e vai dizer que o pai dele, Geliardo, teve como uma prostituta, pagada para ter relações com ela. Ela fica grávida. Eu não sei se foi a mãe que deu para Geliardo, Geliardo que tomou aquela criança para cuidar. Gervidel foi cuidado pelo seu pai. E diz a Bíblia querido que quando Gervidel estava sendo cuidado pelo seu pai, Geliardo, Geliardo agora casa, tem outros filhos e acaba usando, vai se passando. E acontece, meus irmãos, que quando Geliardo morre, o certo é o filho mais velho assumir. Mas acontece, sabe o quê? O seu próprio irmão dentro da sua própria casa vai expulsar Gervidel de dentro da casa dele e do direito que ele tinha. Gervidel não discute, fala, não tem problema. Eu vou embora, não tem problema. Ele pega as coisas dele e vai embora. Aleluia para outra terra. Mas diz a Bíblia querido que passara, aleluia, o vento dentro, aleluia desde Gael, naquele povo onde eles viviam, Geliardo e Geliadita. Mas a palavra do Senhor, ele é fiel, querido. Por mais que tentaram colocar GVT para baixo, no seu momento de fraqueza, ele não murmurou. No seu momento de fraqueza, ele morreu em corpo advogado e falou, eu vou brigar pela minha causa porque eu também sou filho. Mas ele não fez isso, não. Ele simplesmente criou no Senhor e falou, Senhor, toma a frente da minha vida porque o negócio vai dar certo. Aleluia. E diz a Bíblia querido que Gaviter naquela humilhação. A Bíblia vai falar no livro de juízes. Aleluia que esse homem tinha uma característica linda e maravilhosa na vida dele. Esse homem era valente e valoroso. Porém, a qualidade que ele tinha dentro dele, dentro da sua própria casa, ele era ameaça dos seus irmãos. Eu não entendo isso. Os irmãos têm que apoiar e não criticar e botar para fora. Como irmão, nós temos que abraçar o próximo. O próximo irmão pega e faz isso, irmão. Deixa Deus abençoar. Deixa Deus usar. É melhor estar glorificando e pregando a palavra do que estar no mundo fazendo a obra do diabo. Naquela fraqueza, naquela situação tão terrível que aquele homem passou. A Bíblia vai nos contar uma história que o povo amonita, se não me falo a memória, vai invadir o povo. Vai mudar uma carta, um mensageiro para acabar com tudo. Eles vão correndo lá onde Jevidé estava. Sabe para quê? Para chamar ele agora para entrar para dentro de Jair e falar assim, olha Jevidé, você pode ser filho de outra mulher, mas só que nós queremos que você volte aqui. Sabe por quê? Porque você é portador de valores. Sabe por quê? Tu é valente, tu é valoroso. Aleluia. Sabe o que eu vejo aí, querido? Que na fraqueza dele, o Senhor colocou a força e levantou e diz, olha, você foi pisado, você foi humilhado, mas eu te levanto porque eu sou dessa tua vida. Ele me assume que ele me ameaçava. Observamos, querido, como nós olhamos e lemos a Bíblia, que Jesus aonde passava, ele curava, fazia milagres, fazia grandes coisas. Teve uma certa feita que aquela multidão estava rodeando Jesus, os discípulos, fazendo a segurança e acontece então que o servo de Jericó, muito conhecido dentre nós, ele vai começar a gritar, Jesus, filho de Davi, dê misericórdia de mim. E ele clama, e clama, vai mais uma vez, duas, três vezes e os seus próprios discípulos de Jesus, que estavam do lado de Jesus, vieram apoiar e pegar aquele homem e levar até Jesus. Não, começaram a falar para ele, rapaz, está na baixa aí, cala a boca aí porque você está incomodando. Agora você vê, querido, no momento de humilhação que aquele homem estava passando, aquele homem não poderia estar dentro de uma sociedade onde tinha pessoas que não eram curadas. Ele tinha que ficar em um lugar isolado. Já não basta os complexos, já não basta a luta que eles estavam passando na sua fraqueza. Aleluia a Deus! Eu volto a falar, o irmão que tinha que ajudar aquele homem pegar, que era um veículo de Deus, pegar e levar até Jesus, mandava que ele se calasse. E outras falavam, rapaz, tu está incomodando. Fala baixo. Jesus, na mesma hora, olha para ele, pergunte o que que tu queres que eu te faça. Aleluia! Aí eu aprendo que no momento de fraqueza, no momento de luta, a melhor coisa que nós temos que fazer é aclamar a Deus. E o melhor, aleluia, no momento de luta, querido, onde as pessoas olham para você e não dão nada por você, é o momento de você falar, olha, você não pode dar nada por mim, você não acredita no meu ministério, mas agora eu quero saber o que Deus pensa de mim, o que Deus acha de mim. A obreira Fernanda está aqui, não me deixa mentir. Quem me leva para a minha vida alguns anos atrás, nunca ia acreditar que nem ficam os carinhas. Com nove anos de idade, beberam cachaça, com treze anos, na cocaína, no tráfico de droga, mas o Senhor falou assim, olha, aleluia, adotado, o Senhor falou assim, rapaz, eu vou te tirar e outra coisa, a minha família não tinha ninguém crente, era macumeiro, então eu vou te arrancar porque eu vou fazer uma grande obra. As pessoas estão falando que não vai me ver, não vai passar nos quinze anos de tarde. Mas eu vou te levantar, sabe por quê? Nessa tua fraqueza, eu vou colocar a minha força e vou te levantar e vou te fazer entrega toda a água e vou te fazer você levantar a Deus, a tua perda de lá. Esse é o Deus que o Deus que transforma. Não só contra a teologia, mas não pré-teologia, até porque eu nem sei fazer isso. Eu sou muito simples em tudo que eu faço. Mas uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, é que Deus cura, faz milagre e batiza com os meninos. Eu sou um externo disso. Semana passada, eu estava em um shopping de Bangu. Eu vi um terno mesmo amigo de profeta. Que terno aqui? Irmão, de profeta. Irmão, já tem um brilho da unção mesmo. Eu olhei com ela e falei, meu Deus. Aí eu profetizei, o telefone da minha esposa toca, uma irmã aqui da igreja, que eu não vou falar quem é. Liga e fala onde vocês estão. Não, estou aqui no shopping, isso foi salvo. Estou aqui no shopping, não sei o que. Irmão, está meu teto? Pode escolher o termo que eu pago. Pode escolher o termo que eu pago. Sabe o que é isso? É o milagre de Deus. E quando eu faço a obra de Deus, eu não preciso me preocupar com o dinheiro. Eu não preciso me preocupar com nada. Eu deixo que Deus faz a ordem. E se eu vou falar aqui nos milagres querido meu carro, sem condição de ter, mas o Senhor foi lá e deu. O meu casamento nem o réu eu dei. Foi gasto de 10 a 12 mil reais. Eu não gastei, foi nada. O pastor está aqui de Deus, eu e ele que celebrou o casamento nessa vida de aqui. Eu não estou falando isso para me orgulhar, longe de mim. Eu falo isso para dizer que Deus faz. agora. Eu não sei se vai a pessoa que vão dar glória aqui agora. Deus, ele faz o milagre. Deus, ele faz coisas tremendas na minha vida e na sua vida. Porém, ele olha para você e fala como ele falou para o jovem rico. Pega tudo que tu tem, mata os pobres, outras palavras. Olha aqui. Seja meu dependente. Vem comigo. Vem comigo. Seja meu dependente. Aleluia. Faça minha vontade, meu querer. Aleluia. Tenha mora e salva. E aí você vai ver o que eu vou fazer da sua vida. O meu braço inteiro não é passado. Mas olha que quando chega nessa hora de vem comigo na minha dependência, aí fica estreito. Aí o jovem rico olha para Jesus. Estreitou agora. Eu voltei para largar o meu conforto, o meu dinheiro, o meu dinheiro. Vou largar tudo para fazer a tua obra. Eu não sei o que eu vou comer. Não sei se eu vou comer ovo, o gilom, eu não sei. Não, não, não quero não. Aí queremos escolher. Quando olhamos aquela mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gasto querendo todo o seu dinheiro com os meus. Aleluia. Ela estava numa situação caótica. Ela foi para um lugar onde as mulheres que estavam naquela situação, ela ia, ela ia para lá, ficava um período de tempo, mas voltava para a sua casa, não ficava lá por muito tempo. Quando ela melhorasse, mas só aquela mulher foi e não voltou mais. Ela ficou doze anos com o fluxo de sangue, passando por uma prova, sem ver a família, passando uma situação muito difícil. Até que ela ficou sabendo que Jesus curava, que Jesus fazia milagre. Ela se camufla no meio da multidão e ela vai passando. Quando Jesus passa, ela toca em Jesus. Jesus para, a multidão para e vai dizer, peraí, alguém me tocou aqui, rapaz. Alguém me tocou, ele me assalhe. Alguém me desligado vai dizer o seguinte, Senhor, a multidão te aperta, o Senhor não está bem na cabeça, não. É assim, é muita gente, é muito milagre, o Senhor não está ficando na cabeça, não. Não, Jesus falou para ele, não, rapaz. Sabe por quê? Porque quando eu estava passando, alguém me tocou a salvatude, salvatude, salvatude. com a sua adoração, com o seu bloco, com o seu aleluia, você vai receber o milagre. Você não vai ter disposto a largar o pecado, a largar o erro, você vai sair do milagre aqui hoje. Você que vai largar a punidação, você que vai largar o vício, você que vai largar a constituição. Você está na fila do milagre, quem sabe hoje a sua senha corta. Eu não sou irresponsável de falar o que Deus vai fazer se você não toma posição com Deus. Eu não sou a festa assim de falar o que Deus faz se você não tem uma conduta de Deus. Aleluia! Não venha aqui por interesse do que Deus vai fazer ou deixa de fazer. Vem aqui só para adorar e você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Primeiro, ele assume que ele não já sabe. Uma certa feira em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo usado por Deus poderosamente, ele vai dizer, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou? Aí eu descubro que sobre essa fraqueza é uma coisa bomba. Quando ele fala sobre essa fraqueza, eu aprendo que sentir-se fraco pode ter o seu lado positivo e proveitoso. Esse sentimento tem o poder de eliminar o olhar altivo e a soberba. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, ele que fizer o seguinte, olha, eu posso ter estudado eu posso falar em outras línguas, mas se eu não sou nada, eu não posso nada, só me encontre a Deus. aleluia, aleluia, só me entrega essa balada, levante a mão e a glória. Aleluia, você que se mostre em peraná e vê que Deus é tudo na sua vida. Para finalizar, Deus quer fazer um milagre e quer mudar a sua história, meus amigos. Está aqui também o Leandro, o esposo da Fernanda, que até para ele da glória é difícil de ver quem eu era e quem eu sou hoje. Isso é transformação de Deus, não é? Isso é transformação de Deus. O Deus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Essa fase que você está passando do vento, da fraqueza, o Senhor quer mudar. Hoje é um dia que Deus te trouxe aqui para chamar você mais uma vez de uma responsabilidade com Deus. Deus, Ele faz, porém, para Ele fazer, é necessário você abrir mão de muita coisa que você sabe que Ele é. É verdade. Aí a pergunta que não me deixa é calar. Você vai querer abrir mão do mundo? você vai querer abrir mão da prostituição? Você vai querer abrir mão dos vícios para adorar a Deus? Aleluia! Adorar a Deus! Levante a mão aqui com gentileza, só quem é afastado da presença de Deus, por favor, quero te conhecer. Um, dois, três, quatro, cinco, afastado, afastado, seis, sete, oito, Jesus, é muita gente. Levanta a mão, levantou o doze. Isso, isso, só que é afastado. Agora abaixa a mão. Quem nunca aceitou Jesus é pouca gente, porque todo mundo conhece a palavra. Aleluia! Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. Deus me trouxe aqui para dizer para você que a obra que ele tem na tua vida ele quer mudar a tua história. GFT, ele estava passando uma situação problemática na sua vida onde a sua própria família os expulsaram de casa. Mas Deus mudou a história daquele homem, daquele jovem. Eu peço a igreja para se colocar de pé. eu não quero forçar a barra, eu não quero nada. O recado já foi mandado de Deus no teu coração. Mas eu quero falar com você que está afastado da presença do Senhor. Fique sabendo de uma coisa que você não entrou aqui em vão. Aleluia! Você até recebeu o convite de alguém. Alguns têm convite e recebeu. Mas vieram aqui na casa do Senhor. Aleluia! Para ouvir a voz de Deus porque sabe que só Deus pode mudar a sua vida e o quadro da tua história. E como do homem história. Agora pergunta que não me deixa acabar e eu quero fazer nessa noite. Você que quer renovar a sua aliança com Deus. Você que quer mudar de vida. Independente do vício das drogas, aleluia, da copaína, do vício da prostituição, isso não importa. Você não vai largar isso do dia para o outro. Você vai, aleluia, se você quer renovar a sua aliança, saia do teu lugar aqui que nós vamos orar com você. Você vai renovar a sua aliança e o Senhor vai tirar de você o vício das drogas, o vício da prostituição, tudo aquilo que o dobro vem a Deus. A única coisa que falta é você dar um passo uma pessoa dá um salve de palmas para você. A segunda pessoa, aleluia, que vai renovar a aliança com Deus. A segunda pessoa, aleluia, calma, salveu, tanto céu, o nome é que é salve. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Não que luta com Deus, querido. Talvez você venha aqui para ouvir a voz de Deus e o Senhor nessa hora está falando meu filho, minha filha, eu estou falando com você. Toma uma posição perante o Senhor e aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não deixa Satanás te enganar. Não deixa Satanás te levar, querido, para esse mundo de perdição. Não tem coisa melhor, querido, do que tomar uma posição com Deus. Eu preferi largar as drogas, eu preferi largar o cargo, eu preferi largar do início do que eu sabia, querido, que Deus podia mudar a minha vida. Tudo que Deus quer de você é uma decisão. Você que está aí no banco, o Senhor manda te lembrar como você era na presença de Deus, como era a sua vida e como ela está hoje. Faça uma comparação. Eu vou entregar o microfone para quem é de direito, mas eu quero dizer para você, acabou nesse culto, você não pode dizer que você não teve a oportunidade de Deus. O Senhor te deu uma oportunidade, rapaz, para você renovar uma aliança, para que nessa fraqueza, nessa luta que você está passando, o Senhor renovar a tua esforça e te levantar na presença de Deus. Aleluia! Dá salve de novo a mais de uma pessoa. Eu quero que você algo aqui dentro que eu sigo no mundo para me entregar o microfone aqui de direito. O Senhor falara comigo, uma certa feita eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eu não sou um bom pregador, eu sei que eu não tenho uma palavra muito boa, sabe? Eu estou me dedicando, eu leio a Bíblia, eu me esforço, sabe, irmãos? Mas o Senhor falou comigo, meu filho, seja humilde, prega a minha palavra com o coração e viva ela. Aí você vai ter um resultado, almas vão se converter para o reino, almas vão aceitar o Senhor. Alguns estão talvez pensando, com esse irmão fica insistindo, eu não estou insistindo não, querido. Eu sei que quando você está no ponto aí, Satanás tenta prender a tua peça para você não me acabar e renovar uma aliança, mas Deus, aleluia, Ele diz para você, saia daí, dá uma oportunidade para você, aleluia, luta, porque Deus vai transformar a sua vida. Jovem, refeitos na igreja, irmã, eu quero dizer para vocês que estão aqui na frente, eu tive a mesma oportunidade, em terceiro de idade, eu não falo isso com orgulho nenhum, mas eu falo do que Deus faz na minha vida, e hoje mudou a minha vida, mudou a minha história, minha mãe olhava para mim e falava, meu filho, eu tenho desgosto de você, numa certa feira, por ter te adotado como filho, mas só que hoje não, antes de ela falecer, ela falou, meu filho, hoje eu sinto orgulho de você, hoje eu olho você falando de Deus, aleluia, glorificando o Senhor, eu fico feliz, você me dá alegria, e por isso, a glória de Deus, antes de ela falecer, o Senhor levou ela, vamos adorar o Senhor, bota a mão no seu coração, aleluia, igreja ligada, o Senhor ainda vai fazer, eu não vou ver agora, nesses três minutos, que falta para me entregar esse microfone, o Senhor ainda vai tocar, o Senhor ainda vai trabalhar em algumas vidas que está reutando, está se falando, mas eu vou largar isso, vou largar aquilo, rapaz, você vai largar uma coisa boa, o que Deus vai mudar essa história, o Senhor ainda vai aparecer, açúca e quem ainda vai dançar, seu Deus! Boa noite, Eu não quero mais viver A tua presença, meu Senhor Quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te adorava todos os dias Mas me perdi, se for voltar a me andar Tentei andar sozinho na aventura dessa vida Só foi ilusão Confesso que até perdiu-se Mas hoje em dia, com o coração Se for, a tua presença Arrepentido, prostrado Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, voltar, voltar Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E agir outra vez o meu coração Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E agir outra vez o meu coração Eu não quero mais viver Longe da tua presença, meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todos os dias Mas me perdi, se for no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida só foi ilusão Confesso que até perdido sim Mas hoje em dia, com o coração Arrepentido, prostrado, brilhado Eu quero voltar Eu quero voltar De novo, me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E agir outra vez o meu coração Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E agir outra vez o meu coração Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar Deus é Deus É Deus É Deus Me faz de mais inspirar Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor